Seja bem-vindo a mais um Acesso Geral. E essa semana você sabe, né? Em clima de carnaval, sexta-feira começa. Aliás, tem lugares que começam antes já, né? Aliás, tem gente que já começou desde 2013. Eu tô desde 2011. 77. Deixa, gente. Eu sei que essa semana é carnaval. É tempo de comemorar e você é de casa. Vai aí com a gente nessa semana gostosa, porque a gente tá fazendo toda de carnaval. Hoje tem, obviamente, marchinhas aqui. Você se lembra de marchinhas? A Estrela d'Alva. Na verdade, eu até vou falar daqui a pouco dos meus convidados. Porque o Tecladinho tava fazendo uma versão meio de Estrela d'Alva, numa versão, como se chama? Novela mexicana. Eu senti. Faremos esse depois, Paola Bratio, aqui pra você ir de casa. Ainda no programa de hoje, tem carnaval. Hoje só tem carnaval aqui. É óbvio. Não, tem sorteio, gente. É sério. Liga pra cá no 4587-5151. Não se esqueça que toda sexta-feira a gente sorteia o nosso kit aqui do acesso, que tem o filme. Toda semana é um filme diferente. Tem CD. Tem ingresso do Movecon, que é a nossa super parceira. Eu tô olhando aqui pra baixo. Aí, foi. Tem ingresso do Movecon aqui, ó. Esse embrulho é muito feio, hein, gente? Não é feio esse embrulho? Não é feio? Pode falar, pessoal da banda. Não é horroroso? Eles estão dando risada. Mas eu achei horroroso, gente. Exótico? Eu não sei se tá torto. Acho que foi eu que fiz, até. Não sei se... Eu acho meio triste esse embrulho. Parece que ele já tá meio chocho, assim. Olha, o embrulho tá assim. Não tá nem com vontade de pular carnaval. Enfim, o que importa não é embrulho. O que importa é o... O presente que ele agrega no camarote. Não tem nada a ver. Então, tem o Convido Movecon. Tem filme, tem CD. Tem pipoca pra você comer, que tem o balde aqui. E é uma ótima opção, na verdade, né? Você pula carnaval, durante o dia você tá com ela descansada, vê um filme, relaxa, com uma pipoquinha. Outro dia vai ao cinema. Enfim, a gente dá opções pra você de casa. Pra você não ficar parado mesmo. Deixa eu lembrar também uma coisa bem legal, que sexta-feira a gente vai dar dicas do que é que você pode fazer no seu carnaval aqui de um dia aí. Inclusive, a minha banda convidada de hoje vai tocar na cidade no carnaval. Quero vê-los tocando. Não sei como, mas vou ver. E vou saber também da programação deles agora. Vamos começar, gente, então? Bora lá? Meus convidados de hoje eu vou levantar. Só pra você não... Ah, só pra não me pegar, é isso que eu quero. Vamos lá, então? Meus convidados de hoje são os reis do carnaval. Ih, gente. Vamos lá, então. Mica Louca no Acesso Geral de hoje, especial de carnaval. Mica Louca no Acesso tren Se inscreva no canal 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 E é muito bom essas marchinhas Porque a gente sempre fica muito assim Exatamente A gente pensa que a marchinha é a cultura A cultura do país A nossa cultura brasileira Que tem que insistir na cultura Para as gerações que estão chegando Poder ter a oportunidade de conhecer Como foi o nosso passado De onde que isso veio Chiquinha Gonzaga, Carmen Miranda Trazia toda essa história de volta Para a criançada poder perceber isso Elas conhecem A gente tem um projeto de música E as crianças conhecem a marchinha Elas conhecem tudo isso Daqui a pouco a gente vai até falar sobre isso um pouco Mas elas não têm o acesso Então o carnaval passou por uma fase muito diferenciada De outros ritmos E esse ano a gente tem a oportunidade de fazer um carnaval tradicional Que a gente vai conversar também daqui a pouquinho Quando você quiser Mas não é uma coisa muito legal também O carnaval ter acesso a todos esses ritmos diferentes? A gente tem o Axé na Bahia A gente tem o samba no Rio e em São Paulo também agora Tem as marchinhas nos clubes da cidade interior O Frevo de Olinda O Frevo Exatamente Até o sertanejo entrou um pouco na parada Tem alguns trios em Salvador também que fazem sertanejo Isso, a Bahia promove esses encontros também E é uma coisa muito legal na verdade Tem todos os estilos de música brasileira O próprio funk também, né? Que está rolando bastante Funk é o sentação Vamos conhecer o pessoal da banda? Vamos Aliás, não estava inconveniente, né? A gente tacando essa serpentina Não era inconveniente A gente tacando mais na sua cara O carnaval tem coisa pior, viu, bicho? Mentira, me conta Tem sim Entra dentro da campana Confete Confete Não tem aqui os confetes, né? Mas a gente passa o carnaval assim, ó Tirando confete do dente Da orelha Jura que tem isso? A criançada na matineira adora Do teclado A criançada você está tocando assim Você está olhando a molecada montar o chão assim, ó Aí começa a juntar aquela pilha Aquela pilha Vai ficando grande Aí olha pro cantor pra banda Taca na cara, pô Ai, que lindo Mas eu sou apaixonado por confete serpentina Eu odeio aquela espuma Quem inventou que espuma é legal, gente Não é legal espuma, né? Pô, espuma taca na cara Bom, enfim, não importa Vamos conhecer a banda Deixa eu falar com eles aqui Ah, daqui a pouco vamos fazer o Paulo Labratti aqui Eu gostei daquela pipição lá Qual o seu nome? É, Cristiano Morales Cristiano Morales Você é da Mica Louca faz tempo, não? Sim Quantos anos? A gente já participa já há um tempo do projeto, né? Uns três anos Três anos Três anos da Mica Louca Aqui, meu querido, no baixo João Pedro João Pedro quase que foi também no seu baixo, né? Acontece, acontece Aquela hora aí, gente Já foi treinando É pra ir acostumando Que sexta-feira tem um clube já, né? Sexta-feira Sexta-feira é um clube de indiança E aqui você, meu querido? Rafael Rafael com uma mini bateria Você vê O pessoal fala que é da minha filha É da sua filha? Você pegou e trouxe Lá no clube vai ser diferente? Vai ser outro equipamento Outro equipamento Sim Aliás, eu quero saber como é que vocês se preparam também pro carnaval Porque é uma maratona, né? Você aqui, meu querido Ricardo Reis Ricardo Reis Não é? Ricardo Reis Ricardo Reis é o... Oi? Ricardo Reis é o pseudônimo de Fernando Pessoa Olha aqui Acesso geral também é cultura, minha filha Só que não é você, né? Não Eu sou... É o pseudônimo? Ricardo Peroba Ricardo Peroba? Você entra na internet... É pra diferenciar do Fernando Pessoa, então Mas você entra na internet com esse nickname ou não? Sim Olha, ali entra E aí você faz que é você ou você cria um personagem na internet? Não, não, eu mesmo Chat wall você entra ou não? Cuidado, hein? Chat wall é perigoso Mentira, eu já tô brincando E aqui você é o? Luiz Fuma Gali Como? Luiz Fuma Gali Luiz Fuma quem, gente? Gali Luiz Fuma Gali Aqui Fuminha Fuminha Você é o Fuminha? Conheci como Fuminha Ih, meu Deus do céu Que loucura Mael Oi, querido Diz uma coisa Como é que vai ser esse carnaval? Você prefere que eu fique sentado? Como você quer que eu me disponha aqui? Você fica sentado no chão? A gente fica Não, tá legal Tira a calça também A bermuda Já tô encaixado É? Tá encaixado? Como é que vai ser o carnaval? O carnaval vai ser, claro Vai ser uma delícia A gente tá preparando um show muito bonito Pra todos os dias Assim, o carnaval no clube começa na quinta-feira A gente começa A gente estreia a banda Mica Louca na sexta-feira Com o carnaval tradicional Que é o azul e branco Depois no sábado tem aquela famosa feijoada Vocês vão participar da feijoada também? Vamos participar da feijoada também Que é com o Jair Rodrigues Jair Rodrigues Putz Super prazer tocar com o Jair Rodrigues E ele é ótimo Ele chega assim Ele sempre chega assim Ele é meio sabe Eu amo o Jair É impressionante A gente pega os arranjos dele pra fazer as músicas E eu falo assim pra banda Gente É, o arranjo é muito bonito Mas dá pra baixar uns dois, três tom aí Porque não dá pra cantar que nem o cara É bom demais E ele é muito bom, né? Nossa, é sensacional A saúde, né? Você vê que assim A saúde na voz a gente percebe Quando a pessoa envelhece E a voz não Mas o Jair não envelhece Não envelhece, cara? O Jair tem 412 anos Parece que ele tem 35, gente Ele e o Jorge Benjor Pelé Não envelhece, gente Impressionante E a disposição também Então a gente tá ansiosíssimo Pra dividir o palco com o Jair Rodrigues No sabadão Muito bom Aí domingo Sábado à noite não tem carnaval Aí não Tem a feijoada É Acabou a feijoada vai dormir Vai dormir Ou se quiser ir pra Morungaba Com a gente também Tá feito convite Morungaba? É, vamos tá fazendo um carnavalzinho Morungaba também No sábado? No sábado ainda Jura, gente? Oi Cara, trabalhar, né, bicho? E aí é no clube Morungaba? É no carnaval de rua Carnaval de rua Trio elétrico Não, palcão assim Palco a partir das? Isso, a partir de lá Começa meia-noite, né A gente faz a partida E aí vai até? Até as duas da manhã Tá Tem algumas atrações antes também A gente chega meia-noite Faz a Aí domingão matinê Que é uma delícia, cara Criançada A gente vai levar o nosso projetinho De musicalização infantil Que chama repercutir sons Que é um som Com instrumento reciclável A gente leva a criançada pra tocar Criançada de 10 anos, 11 anos Tem a galinha pintadinha também Que a molecada vai adorar E a gente faz a parte de marchinha De axé Das 3 às 6 Aí 6 horas tem aquele intervalo 7 horas começa o carnatin Carnatin, adoro o carnatin Carnatin, gostoso também Que já é um É que eu não posso entrar, né No carnatin Não pode, cara Até 17 Tipo, eu fiz 18 em outubro Ah, e eu que tô com 21 Será que eu não consigo? Pô, eu adoro o carnatin Um beijo pro pessoal do carnatin Se quiser cantar Pensar em cantar alguma coisa lá De repente você entra, né Quem sabe, gente Porque o tiozinho vai ser só a gente no palco lá É, porque domingo eu tô de folga, gente Domingo não tem transmissão de carnaval nenhum Não tem aí Será que é o caso? Tá feito o convite Que quiser cantar Irei ao carnatin, 7 horas da noite no Clube de Inglês 7 horas da noite Aí eu passo pro baixo Na grade E aí a gente do carnatin É um propósito um pouco mais Tinho Mais Tinho Eu ia falar jovem Mas tinho acho que é perfeito E aí rola axé Vai rolar de tudo Aí sim Aí pode rolar O que tá rolando de pop Vai rolar o axé Vai rolar o sertanejo Vai rolar a marchinha também Que eu faço questão De colocar a tradição Na cabeça de todo mundo Assim É uma É um objetivo A gente Resgatar A gente não deixar isso Se interromper Tanto que a gente tem até um bloco Depois a gente pode falar disso também Quer falar pra caramba Aí na segunda Aí na segunda Cara Uma surpresa que o clube tá fazendo Que vai ser muito gostosa Antigamente o carnaval era na sede central E esse carnaval Esse ano Volta pra lá na segunda-feira Muito bom Então a partir das 10 horas também Tá todo mundo convidado Pra ir lá na sede central Com a banda Mica Louca Com uma proposta Um pouco mais antiga ainda Muito bom Que aí é só marchinha e samba antiga E aí na terça Terça-feira a matinê Das 3 às 6 Com o mesmo formato Que eu contei no domingo E aí a partir das 7 horas Também uma outra surpresa bem legal Uma outra novidade Que é um sambão de roda Porque o pessoal já emenda da matinê O pai que quiser ficar por ali O pessoal que quiser Vai ser um pagode de mesa Que legal Na praça de alimentação Vai ser um show mais informal Onde a gente pode fazer Tomar uma cerveja junto com o pessoal Pede uma música Já canta Já pega o microfone Todo mundo participando junto Uma interação Um contato um pouco maior Tirando aquela distância Do artista Do palco Do público O samba de mesa não Todo mundo junto Todo mundo junto Aliás, quinta-feira agora também Tem alguma coisa lá no clube Já começa o carnaval Tem, tem Começa Só que eu não tenho na minha cabeça As atrações da quinta-feira Eu sei que é uma escola de samba Tem uma escola de samba Ah, um grupo de samba de A a Z Samba de A a Z Samba de A a Z Paola Brat Paola Brat Versão mexicana É, pra abranger um pouquinho De tudo que a gente vai fazer no carnaval A gente faz agora uma marchinha rancho O que é marchinha rancho? É uma marcha um pouco mais lenta Aquele momento que o Pierrot dá aquela resfriada Dá aquela paquerada Aquela marcha rancho é a parte do amor do carnaval Onde você resgata os seus momentos Quando passa de um carnaval pra outro Você lembra daquela colombina Que passou É, o momento Falta o Correio Elegante no carnaval Acho que o Correio Elegante Deveria passar da festa junina para o carnaval, gente Isso aí é muito bom, né? Exatamente É que no carnaval, deixa Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá Mica Louca hoje Animando o seu carnaval aqui no Acesso A estrela galva no céu desponta E a lua anda tonta Com tamanho esplendor E as pastorinhas Pra consolo da lua Vão cantando na rua Lindos versos de amor Linda pastora Morena Da cor de madalena Tu não tens pena De mim Que fico louco Dei o teu olhar Linda criança Que não me sai da lembrança Meu coração não se cansa De sempre, sempre te amar Cristiano, dê paz Mexe E as pastorinhas Pra consolo da lua Vão cantando na rua Lindos versos de amor Linda pastora Morena Da cor de madalena Tu não tens pena De mim Que fico tonto Com o teu olhar Linda criança Que não me sai da lembrança Meu coração não se cansa De sempre, sempre te amar Salve o carnaval do Brasil Muito bom Estrela d'Alva aqui Hoje no Acesso Geral Com o pessoal da Mica Louca Daqui a pouco eles continuam Tocando marchinhas de carnaval Pra gente Pra gente relembrar Tem gente que não conhece Marchinhas de carnaval, né? Pessoal mais novo Talvez não se lembre Você tá conhecendo então As marchinhas E tá curtindo esse carnaval Com a gente aqui no Acesso Aliás, semana toda Vai ser de carnaval Até quinta-feira Que é dia de O que que é? Cinema Que a gente vai falar de cinema A gente vai ver alguns filmes Que estão concorrendo ao Oscar Porque domingo Além de carnaval Tem Oscar também É uma semana conturbada Essa, hein, minha gente? Como é que a gente faz isso? O que que você tá fazendo? Você foi embora? Acabou? Não, intervalo Não sai daí Daqui a pouco a gente volta É bem rápido Agora, vai ser de carnaval A gente vai ver alguns filmes A gente vai ver alguns filmes A gente vai ver alguns filmes